E sejam muito bem-vindos para mais um nem tão desesperador assim episódio do Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Eugione, o seu host, e eu ainda prefiro a Ren, mano. Não interessa, pode passar flashback se quiser, eu ainda prefiro a Ren, velho. E aí, pessoal, quem fala é o Dud, e mano, que anime bom, velho. Fala, galera, aqui é o Pedro, e o André roubou as palavras da minha boca, né? Eu ia falar que essa temporada serviu para consolidar a Ren como a waifu suprema, né? E hoje, pior, que a gente não tem mais nenhum defensor da Emira, a não ser que o Dud seja. É ou não? Eu sou o defensor do Subaru, velho. Aí, boa. Mas é, cara, a gente não tá, então, hoje com nossos outros dois participantes, que seria o Patrick e o Wesley, né? Nenhum dos dois pôde participar, o Wesley foi de última hora, infelizmente. Mas, bem, vamos tocar ficha, hoje nós três aqui vamos falar sobre essa segunda parte da segunda temporada de ReZero, não é a terceira temporada, né, gente? Talvez alguém esteja confuso aí, mas não é a terceira temporada. E, cara, o Dud já largou ali, que anime bom, né? Dá pra ver que o cara tá empolgado aí, já, né? E ainda bem que dividiram em duas partes, porque eu não sei se o meu cérebro ia aguentar uma temporada inteira numa pegada só, velho. Porque é tanta informação, meu amigo! Essa segunda parte eu fiquei, meu amigo, é tanto núcleo que parece novela das nove, mano. É tanto núcleo, tanta coisa acontecendo, e de vez em quando acontece e volta no núcleo que acontece coisa do passado e, tipo, vai pro outro núcleo e vai até o futuro, depois volta no tempo e conta a história até chegar naquele ponto. E eu fiquei, caralho! Meu Deus! Nossa, mano, eu e o Pedro tava ouvindo novamente aquele cast que a gente gravou da primeira parte. Eu gostaria de ter assistido o anime de novo, mas eu não consegui mais uma vez. Mas, cara, eu ouvi eu e o Pedro falando, ô, mano, eu tô confuso. E o Pedro, bá, mano, eu ainda tô confuso. Foi muito bom, cara. E agora, eu sei o confuso, e tu? Mas, assim, se a gente assistir de novo, porque eu reassisti alguns episódios chaves e fica mais, faz mais sentido, tá ligado? Fica mais claro. Fica mais claro, porque tu já tem, tipo, tudo estabelecido na tua cabeça, cara, porque, realmente, é uma narrativa não muito corrida, mas tu tem que prestar atenção, tu não pode assistir, tipo, a voado, sabe? Tem muitos detalhes, muitas nuances, sabe? Então, cara, é um anime muito completinho, só que ele, ele, cara, ele requer um pouco do teu cérebro. Ou seja, Pedro, somos burros. Vamos lá, vamos iniciar o cast aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, então, como de praxe, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho das nossas primeiras impressões, né? Mas as primeiras impressões com relação, assim, vamos lá, Dud, começando contigo, tu acha que essa segunda parte da segunda temporada de ReZero, ela continuou seguindo o que a gente já viu na outra, assim, ela manteve o mesmo tom, ela puxou mais pra um lado do que pro outro, vamos lá, qual foi o teu primeiro sentimento e, sei lá, os três primeiros episódios, bota aí, mais ou menos. Caralho, então, é muito difícil botar em palavras, velho. É mais fácil, eu sinto uma parada e, e às vezes, eu não consigo explicar, tá ligado? Porque a gente veio de uma primeira, de uma, cara, só vou estabelecer uma coisa aqui, a temporada 1, ela é muito, muito, muito mais fácil de digerir, cara. Sério, essa segunda temporada, a primeira parte, ela jogou uma bomba de informação na gente e eu ainda tô digerindo as informações das bruxas e veio mais informação, Não só informação, como problemas mesmo, né? Tipo, é caos, é destruição, é desespero, e termina assim, e termina assim, né? Ele me lembrou um pouco de Xing aqui, porque, tipo, tem coisa que tu nem sabe e vem mais coisa que tu não sabe e, tipo, tu fica, mano, tá foda, velho. Eu preciso de um pouco de resposta pra ter um pouco de respiro, né? Mas acho que eu queria ter visto a primeira parte da segunda temporada porque eu precisava dar um refresh porque, cara, eu não lembrava muito da dinâmica das bruxas ali, eu sei que o Subaru falou com elas e tudo mais, e eu sei que teve muito diálogo importante com a Emília porque, tipo, os três primeiros episódios ali foi basicamente centrado muito no Subaru e na Emília sobre a questão de ela não conseguir concluir o teste pra liberar o povo ali do santuário e isso envolve também um pouco a abertura porque a abertura só é liberada depois que acontece aquele fato no santuário, né? Que até a abertura começa com aquele, com a calação entre o Subaru e a Emília, assim. Oh, ó, gente, cast pro ouvinte pra vocês dois, spoiler free, mano, foda-se, spoiler free. O cara chegou até aqui no que é spoiler, não, não, spoiler free, fica tranquilo, fica tranquilo. Aliás, com spoilers, não é spoiler free. Free pra dar spoiler, pode dar o que tu quiser. Sim, sim, a gente veio de uma temporada onde o Subaru queria fazer tudo pra Emília e daí depois ele, tipo, ele gera um diálogo nela e meio que tenta não fazer por ela, mas acreditar que ela também pode fazer, tá ligado? Nos primeiros três episódios ali e até teve um diálogo bem massa onde, tipo assim, ah, depois que a memória dela foi desbloqueada que ele falou com o Paco pra desbloquear a memória dela pra ela conseguir concluir o teste, ela tem medo do passado dela, medo, tipo, do futuro, medo, praticamente ela é aterrorizada, né? E o Subaru fala pra ela, tipo, cara, acredite em ti, tenha esperança, parará, parará, e daí... O que que tu sentiu? Eu não entendi ainda. Tu tá me falando o que aconteceu aí. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. O fato é que o quê? Eu vim de uma primeira parte onde a gente não tava focando tanto nisso, tinha muitas outras coisas, muitas outras camadas, aí ele vai pra isso e eu pensei, mano, pera um pouquinho, mano, eu não lembro, eu não tô lembrando do... Tipo, eu não tô querendo ver onde é que tu quer conectar, cara, porque tinha tanta informação atrás e agora tu quer voltar nisso. Esse momento romântico no começo, ele quebrou um pouco com o clima que veio lá atrás, porque eu ainda tô muito confuso, André, e ainda continuo confuso. A gente percebeu. E tu, Pedro, foi também uma vibe menos prolixamente confusa? Prolixamente confusa. Primeiro, eu acho que eu vou, a gente deve fazer um disclaimer, porque a gente já começou falando da narrativa que é confusa, né? Mas é o seguinte, eu acho que pra deixar todo mundo claro, vou deixar claro pra todo mundo, no caso, não todo mundo claro, que apesar de ser confusa, as informações estão lá, não é que a narrativa é fraca e tudo mais. É nós que somos burros mesmo. Não, é porque a gente, a gente, bom, a gente não, né? As pessoas, normalmente, os otakus assistem muito anime, e anime tende a ter uma narrativa mais expositiva, mais explicativa e tudo mais. E acaba que a gente acostuma a ter as informações mastigadas. E aí, quando vem animes diferenciados, tipo Rizero, que não é uma informação mastigada, é uma informação fragmentada que vai dando um pouco aqui, um pouco ali e tudo mais, você precisa juntar as peças na sua cabeça pra entender a história que tá sendo contada, é diferente. E aí fica confuso. Mas a questão é que Rizero tá ali as informações. É que a gente precisa parar, assistir de novo, reassistir, pesquisar. Eu não acho que isso é um demérito, tá? Só pra deixar claro. Eu acho muito bom o que o Rizero faz. Eu acho que a história, quer dizer, a gente vai chegar nessas partes aí. Mas, no geral, é muito bom. Eu acho condizente. Eu gosto do jeito que a história é contada, né? A narrativa. Eu gosto de, do autor me desafiar e fazer eu tentar entender a história por meio de, desses fragmentos de informação. Porque, cara, dá uma informação lá na primeira temporada e aí chega na terceira parte dois, conecta com aquilo e aí você fica, mano, tá, entendi, agora faz sentido. Mas não lembro daquilo lá, preciso voltar pra ver o que que é. É, isso é um problema. Mas, então, pra ti, não tranquilo ali, o começo. Tranquilo. Uma coisa só que eu acho que me deu, assim, que eu tive que parar pra entender, a terceira, a segunda parte, né, da segunda temporada, na verdade, não é uma história do Subaru, é uma história da Emilia, né? Aham. Então, a gente teve três outras temporadas antes, duas outras? Duas outras temporadas antes, contando só do ponto de... Uma e metade de uma, né? Sim. Contando só do ponto de vista do Subaru, né? Era só o ponto de vista do Subaru. E aí, as informações que a gente tinha, era só aquelas que o Subaru tinha. E aí, chega essa parte, é uma história do ponto de vista da Emilia, então muda um pouco, assim, essa característica de Rizero, que é meio única, né? E aí, eu levei um tempinho aí pra entender que a história ia se correr por esse lado. Eu gostei, mas, ao mesmo tempo, eu gostei um pouquinho menos do que eu tava gostando anteriormente. É, gente, eu, assim, eu tô com o Dude, eu fiquei muito confuso, inclusive, eu até falei pra ele o struggle, né? A dificuldade que eu tava tendo, porque, assim, eu fui voltar a ver, né? Eu falei, não, legal, então, eu vi a primeira parte, a gente vai gravar o cast, eu vou assistir a segunda parte da segunda temporada. Só que, a hora que eu comecei a ver, eu comecei a lembrar tudo que acontece lá na primeira temporada, pelo menos, o que eu consegui lembrar, e eu fiquei, tá, mas tem aquele lance do Roswell, tem o lance das menininhas que são clone, tem o lance do cara que é o gato, tem o lance do coelho que quer comer todo mundo, tem a mansão, tem os assassinos, cara, eu comecei a lembrar de tudo, eu fiquei, porra, mas eu não lembro das motivações, do que levou cada personagem a fazer o que eles fizeram e tal, então eu fiquei um pouco, assim, meio desnorteado, porque eu vi o episódio 1, dessa segunda parte, e logo me bateu um sentimento, porra, eu sinto que eu tinha que ver a primeira parte de novo. Com certeza. E... só que eu não tinha tempo pra isso, então eu não fiz isso. E aí eu continuei, porque é o que eu tinha que fazer, não dava tempo. E, cara, porra, os primeiros episódios pra mim foram, assim, difíceis, porque eu não conseguia lembrar a importância, por exemplo, e na verdade eu terminei a temporada não entendendo algumas coisas, e talvez seja porque eu teria que resistir, como o Pedro sugeriu, porque é uma narrativa que tá ali, mas eu acho que, assim, ele poderia ter trazido algumas coisas de novo, sabe? Então, por exemplo, quando a gente tem o Subaru, a história, beleza, ela perde um pouco do foco, a narrativa perde um pouco do foco no Subaru, tranquilo, beleza, tá desenvolvendo os outros personagens, só que ao mesmo tempo dá a impressão que tudo aquilo que ele aprendeu no... no primeiro, na primeira parte ali, não é relembrado nessa segunda parte, tipo, não tem nenhuma cena onde... quer dizer, até tem, mas não tem nenhuma cena onde reforça o fato de o Subaru não estar mais se colocando em risco pelos outros, sabe? priorizando ele também. Isso acontece, mas não tem nenhum... não tem nenhuma ênfase nisso, pra mostrar que agora ele aprendeu mesmo, sei lá, foi tudo orgânico demais, talvez, pra mim. Então, até saindo um pouco dessa parte de primeiras impressões, quando a gente entra um pouquinho mais pra frente e a gente termina o passado da Emília, eu fiquei... cara, eu fiquei até um pouco, não vou dizer decepcionado, mas eu fiquei assim, cara, eu não consigo entender por que que o Roswell tá fazendo o que ele tá fazendo, eu não sei, eu realmente não sei, eu sei que ele queria ver a Echidona, mas eu não sei por que que ele tava fazendo aquilo que ele tava fazendo pra ver a Echidona, como que isso ia levar ele a ver a Echidona, eu não tava entendendo. Eu não consegui entender a motivação do gato, do cara que é o gato, porque o Patrick, inclusive, falou no cast que a gente gravou a primeira parte e ele falou assim, ah, o cara do gato é o apóstolo do não sei o que... acho que não, cara, isso não foi a hora nenhuma vez o Garfield lá, o Garfield lá, sei lá, falou que ele não é o... falou que ele era apóstolo do não sei o que, cara, sinceramente, isso não foi nem falado nenhuma vez nessa temporada, nenhuma. Mas a gente tá indo longe demais. Também, então, tipo, eu fiquei muito confuso e esse começo me atordoou, sabe, então eu quase desconectei, cara, quase desconectei mesmo, fiquei bem triste, demérito meu, talvez, assim, mas a minha primeira impressão foi essa. É, mas a gente tá pensando de uma forma que a gente tá assistindo o anime fragmentado, né, pra temporada, depois um monte de tempo passa, a gente assiste de novo, se a gente pegar talvez pra maratonar, a gente não vai ter tanto esse impacto aí de esquecer, de ter que lembrar e tudo mais. Cara, na verdade, eu acredito que se tu vê separadamente de um em uma semana, acho que é melhor até pra tu digerir o episódio, mano. Eu, geralmente, eu, agora, esses últimos tempos, eu peguei pra assistir os animes tudo numa pegada só, tá ligado? E essa segunda parte da segunda temporada não foi diferente, cara. E eu me arrependo muito, cara, porque eu queria ter tido um pouco de tempo pra pensar em cada episódio, a importância, sentir o peso de cada episódio na semana, sabe? Sim. Cara, quando tu pega pra ver um episódio atrás do outro, cara, às vezes tu sente que tu tá deixando coisa pra trás importante, cara. Às vezes tu sente que assim, nossa, mano, esse episódio foi impactante, mas eu não consegui sentir o peso, tá ligado? É que a gente gosta, né? É que no fundo a gente gosta de resério, a gente vê, a gente fica feliz, tá ligado? A gente vê, a gente tá gostando da experiência, mas parece que não tá ligando um ponto no outro, sei lá, cara. Mas é muito aquilo que o Pedro falou, cara, o autor tá te desafiando, parece aqueles artigos científicos, tá ligado? É um artigo científico muito foda, tá escrito naquele linguagem rebuscado brasileiro de índio tupi. O cara tem que ler e entender, tá ligado? O cara tem que ler e entender que aí vai ser o bagulho, vai ser bom, entendeu? Rizero também, acho que tem que ser assistido com um anime, tem que ser assistido com o pessoal que tá assistindo pra você discutir o episódio depois, falar, então, aquilo, porque se assistir sozinho e querer entender tudo sozinho é difícil, cara, é bem difícil. Eu acho que especialmente nessa segunda temporada, porque como o Dud bem falou, a primeira temporada é muito tranquila. Ela trabalha com flashback, ela relembra as coisas pra ti, ela deixa muito claro quais são as consequências, quais são os objetivos de cada personagem ali dentro daquela, tipo, um exemplo bem esdrúxulo ali, ah, por que que no começo, lá bem no comecinho, a Rem tava matando o Subaru na mansão? Porque ela tava querendo proteger, ela tinha aquele medo do Subaru, não conhecia ele e tal. O cheiro da bruxa. Então, a gente entendia os personagens envolvidos naquele conflito ali, naquele problema, a gente conseguia entender todos os lados muito fácil. E eu sinto que nessa segunda temporada, tanto na parte 1 quanto na 2, não desceu pra mim, sabe? Tipo, eu realmente fiquei pra trás, cara, fiquei pra trás e até aproveitando que eu tinha puxado antes da parte da Emília, cara, que como o Pedro até colocou, pô, é o foco da temporada, né? Esse desenvolvimento dela, essa mudança dela, eu queria saber o que o Dude achou sobre isso, assim, toda a parte que envolveu mostrar o passado dela, mostrar a superação do trauma, quem ela se tornou, tal, o que que tu achou sobre isso, Dude? Cara, eu achei incrível pela questão que foi uma das poucas coisas que eu entendi e eu achei muito legal no começo. É... Uma das pouquíssimas, né? Na verdade, né? É porque, tipo, às vezes eu acho que eu entendi, mas eu tenho certeza que eu não entendi pro completo. Mas, enfim, a gente veio de uma temporada onde, tipo, o Subaru queria fazer tudo por ela na primeira parte, queria fazer o teste por ela, não acreditar nela, sabe? E era o que o Roosevelt fazia, sabe? Tipo, acreditava no negativo da pessoa. O Subaru, ele tentou acreditar nela e, tipo, impulsionar ela, tá ligado? Até que tem até aquela parte lá que ela tá com medo que ele pede pro Paco liberar as memórias dela, né? Tipo, quebrar o selo que eles tinham entre eles ali. Que eu não vi a ova lá que tem a ova dos dois, eu não lembro muito, eu não entendo muito bem a relação dos dois, porque na ova deve contar melhor um pouco, né? Uhum. Mas... Eu acho que isso aí é um erro, tá ligado? Eles deviam ter botado nem que seja um flashback da ova, só pra mostrar pro pessoal que tá assistindo que não viu a ova, tá ligado? Mas, enfim, que ela tava com medo das memórias dela mudarem ela e não sei o quê e, tipo, toda aquela perda do Paco e não sei o quê, ela tava muito ansiosa e o Subaru falar pra ela que, como é que é? Assim como meus pensamentos por você me tornam capaz de continuar seguindo em frente, você encontrará seu sentimento mais precioso, aquele que o tornará capaz de soprar para longe todas as ansiedades e seguir em frente, tá ligado? Meu Deus, isso aconteceu? Aconteceu no episódio, aconteceu antes de eles se beijarem, tá ligado? Então, tipo, ela ia encontrar o passado dela e ela tava, tipo, ansiosa, com medo, sabe? Do passado dela. E ele diz, não, talvez você encontre nesse passado a força que você precisa pra enfrentar tudo que vem pela frente, sabe? Uhum. E até que ele pede, ah, eu ainda desejo muito como é que é alguma parada assim, tipo, que eu talvez seja esse sentimento, sabe? E eu acho muito interessante que o diretor, ele fez uma parada muito foda nessa temporada que não sei se vocês perceberam. Ele trabalhou muito a questão, tipo, dos olhos, a questão de espelhamento, sabe? Tipo, o Subaru, tu dá uma olhada pra Emilia, tu vê o reflexo da Emilia no olho, tá ligado? E depois que o Subaru fala tudo isso pra ela, o Subaru reflete no olhar dela, sabe? E quando ela entra, ela faz o teste e ela percebe que, tipo, ah, o Subaru lá fora é realmente aquilo que também pode me impulsionar, juntamente com todas as lembranças engraçado, que quando ela entrou no teste do passado, ela se apresentou pra Ekidona como o Subaru se apresentou pra ela na primeira vez, tá ligado? Ela levantou o dedinho pra cima dizendo, ah, eu sou Emilia, não sei o que. Essa parte foi massa. Foi engraçado demais, é massa, é massa. E então, tipo assim, então tu comprou toda essa parte, tu achou bem legal? Achei muito bacana, achei muito bacana. Como ele construiu, porque trouxe tudo aquilo que foi mostrado na primeira parte e emergiu nessa segunda, sabe? Tipo, ela realmente fazer o teste, ela se superar, tá ligado? Ela ser a pessoa que faz ação, ela não depender do Paco, não depender do Subaru, não depender de ninguém, sabe? Ela virando a verdadeira heroína. Cara, então, eu gostei bastante, eu gostei principalmente pelo fato, igual o Dud falou, de gente ter resposta, finalmente ter respostas claras, agora a resposta estava ali, preto no branco. Foi legal também a questão do autor trazer algo pra gente que eu acho que ninguém esperava, a relação do Peter Guisson com a Emilia, com tudo. Que levanta mais perguntas do que responde, sendo bem sincero. nisso também, mas é legal a gente ver porque, cara, eu pra mim achei que o Peter Guisson nunca mais ia aparecer, nem nada, e vida que segue, né? E foi bem legal levantar esse passado, explicar um pouco porque ele é doido daquele jeito, né? Porque as vezes o pessoal faz um personagem doido só pra ser, né? Só pra ser cringe, né? Sei lá. Verdade, verdade. E eu achei muito bacana, cara, eu achei muito legal isso aí, principalmente pelo fato de finalmente nessa temporada, justamente por conta do passado do Emilia, algumas pontas soltas, algumas não, várias pontas soltas começarem a ser amarradas, né? E aí começar a dar os pontos finais pra iniciar novas coisas, porque toda temporada é sempre mais informação, nunca responde as coisas. Só vai mais e mais e mais informação e essa, finalmente a gente começou a ter respostas, justamente por conta desse passado do Emilia, né? Então, eu achei bem bacana. Apesar de que eu preferia, talvez, se fosse de alguma forma, pelos olhos do Subaru, eu achei, eu achei mais interessante, porque eu gostei desse estilo de contar a história pelos olhos do personagem. Então, eu acho que tava bem bacana até esse ponto também. É, no caso, como se a gente só sabe o que o Subaru sabe, né? Sim, sim. O que não aconteceu nessa temporada, porque a gente conseguiu ver coisas que o Subaru não viu, né? Entendi. Cara, eu, pra mim, eu não vejo isso como um problema e, assim, eu senti o, como eu falei, né? Eu comecei desconectando um pouco por causa do lance da confusão e nessa parte da Emília, eu, cara, eu fiquei, assim, eu gostei porque eu acho que fez sentido, explicou um pouco da personagem dela e tal, só que, ao mesmo tempo, eu acho que levantou muitas outras perguntas ao mesmo tempo, sabe? Tipo, falou daquela outra menina que é outra Loli, que é aquela tal da Pandora, que é aquela pequenininha que tem o cabelo cinza, que queria a chave, que não sei o quê. Outra pessoa, que eu não faço ideia de quem é, como que o Dius chegou lá? O P.T. Gius, como que ele virou quem ele é? Quem é a Fortuna, que é a tia da Emília, por que que ela tá cuidando? Foi uma promessa com os pais da Emília, pelo jeito, mas também não falou porra nenhuma. Então, cara, isso foi me deixando um pouco triste, assim, quer dizer, você falou alguma coisa, Dudes? Eu só queria dizer que, André, mãe é quem cria, tá? Não, não, beleza, eu ia falar mãe depois, mas é a tia, enfim. A tia é mais mãe, é quem cria, que é isso? Beleza, concordo, mas o lance é que, tipo, foi levantando muita pergunta, de novo, mais uma vez, então, cara, e eu achei episódios muito parados, assim, a gente tava tendo episódios de 29 minutos, sem abertura, sem encerramento, então foram três episódios, só no passado da Emília, episódios que não aconteciam, que era conversado, tal, mas eu achei um pouco arrastado, cara, assim, sendo bem sincero, eu achei cansativo, talvez seja porque eu vi um atrás do outro, como o Dud falou, que gostaria de ter visto com mais tempo, eu gostaria de ver com mais tempo, com certeza, eu vi um atrás do outro, e eu parava pra ver, dois ou três por dia, no máximo, então, esses aí, eu vi, tipo, dois ou três seguidos, cara, foi cansativo, de verdade, porque, primeiro, eu não compactuo muito com a Emília, tá? Sendo bem sincero, e pra mim, a troca de personalidade dela, ficou mais do nada, sabe? Tipo, eu acho que a única justificativa ali, pra ela ter virado uma pessoa super forte, super pra frente do nada, é porque ela recuperou as memórias dela, só que a narrativa não deixa isso, tipo, não mostra esse... Explícito, né? É, mas tem muito a ver com isso, né? Só pode ser, porque foi da água pro vinho do nada, né? Nós tínhamos uma personagem 100% insegura, que falhou no teste, chorou, descabelou, não sei quantas vezes, aí ela entra no teste ali, e ela passa, e cara, aquilo ali era o trauma dela, era aquilo ali que tava atingindo ela tanto, eu não entendi, eu não senti isso, vocês sentiram isso? Eu tomei como... como base que, tipo, ela descobriu que foi amada, e ela é amada pelo Subaru, então, eu acho que a mudança dela, é um pouco daquele clichê do tipo, o amor move montanhas, sabe? Mas será que foi? Porque no passado, aí que tá, quer dizer que, mesmo tendo 29 minutos por episódio, na hora que ela tá dentro do passado, vivenciando tudo aquilo, em vez de usar uma cena dela, conversando com o Subaru, pra enfatizar, pô, foi essa conversa aqui, que levou ela, a conseguir superar esse trauma, não é feito isso em momento algum, sabe? Ela só vai lá e supera, entendeu? Então, me pareceu fácil, sabe? Me pareceu algo que não fez sentido, ela ficar em trauma, descabelar, chorar, desistir, não me convenceu, sabe? Não me convenceu. O que eu ia falar, talvez assim, pra mim também não comprou, até mandei no grupo lá, porque eu também não gosto tanto, da personagem Emília, é Helena, morre de amores por ela, né? Um abraço pra Helena, hein? O que acontece, é que esse passado Emília, dando o mundo que eles estão, Talvez seja um passado comum, né? Pô, muitas famílias acontecem, chacinas, entra lá, as pessoas matam, os entes. Caraca, é tão comum a chacina na família. Mas é um mundo medieval, né? Pô, uma história medieval, acontece essas coisas, Cara, o passado dela, ele pareceu ser o único. Mas tu sentiu esse dark assim, esse trauma dela? Tu conseguiu pegar? Eu tô tentando interpretar da forma que o autor queria que a gente interpretasse, entendeu? Porque se for pegar a Ren e a Ron também, aconteceu a mesma coisa. A gente sabe que o Roosevelt, na verdade, foi lá e foi muito pior, na verdade, o passado dela. É, mas gera muito mais empatia, na minha opinião. Sim, então, exatamente. E elas não são todas dodói igual a Emília, né? Então, não sei. Eu também, assim, não comprei muito não, essa, esse pesar tão grande que a Emília carrega, né? Esse trauma, esse tudo. Sim. Só por causa daquilo, apesar, é que só por causa também é muita coisa, né? É que é o jeito que foi contado, eu digo. Sim, talvez seja um pouquinho mais pesado. Eu sinto que não teve peso, né? É, exatamente isso. Sei lá, parece que ela voltou lá, como o Dud falou. Foi por causa do amor, foi por causa do Subaru, beleza. Mas, isso não é reforçado na hora que ela supera o trauma de fato, na hora que ela olha pra frente, e fala, não, eu vou superar essa. Não lembra, ela, tipo, tá ali, ela já mudou, mas não reforça, não teve ênfase, sei lá, eu não sei botar mais em palavras do que isso. Ah, cara, eu comprei pelo amor e eu achei até bonitinho o, tipo, a declaração dele pra ela e tudo mais. Com certeza. Isso aí tá perfeito pra mim, isso aí, tudo que eu quero. Não, foi, 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 foi 10, pô, o Subaru lá, escrever na parede e tudo, isso aí, muito legal, muito legal, tá ligado? Até o Garfield falar, eu vi outra cartinha de amor lá dentro. Pois é, mas aí que tá, outro personagem que tu citou, Dud, eu senti que houve uma mudança também muito grande na personalidade dele, sabe, tipo, ele era o cara que era 100% contra, aí troca, troca soco ali, troca um soco, troca o soco, troca o soco, de repente ele acorda e agora ele chama o Subaru de chefe e é isso, sabe? Cara, mas aí eu acho que aí foi, na verdade, eu acho que tem, a narrativa, ela explica um pouco, eu não vou saber explicar agora também, porque eu preciso assistir de novo e tudo mais, tem uns dias que eu assisti. Mas lá do lado, o que você comentou, que você não gostou do Garfield e do Roosevelt, né, você não comprou muitas motivações deles os dois. Não, é que eu não lembro, eu realmente não lembro, por que que o gato tava fazendo o que ele queria fazer ali? Da primeira parte, tô falando, na segunda eles explicam, que tinha o lance da mãe dele e tal, beleza, agora da primeira parte, o que que veio dali, sabe? a primeira parte e, cara, se eu te falar que eu nem lembro a primeira parte. Quem que lembra? É, mano, é foda. Esse sketch de zero tá bom, hein, mano, os caras que assistiam gostam e não lembram nada. É, e é foda, e eu gostei, tá? Mas é foda. O foda é que o cara gostou, só que, tipo, o cara não tem a base pra gostar mais, tá ligado? Não, se eu reassistir, essa segunda parte, eu entendi o porquê que o Garfield tinha todo esse receio de eles liberarem o santuário, né? Por causa da que tinha aquela parada com a mãe dela, que ele não sabia o motivo da mãe dela ter saído do vilarejo, e aí ele descobre entrando no templo, fazendo o teste, o primeiro teste só, né? Que era pra encontrar o pai dele, tá ligado? E no fim, o que me complica mais ainda, que esse lance dos testes, é, eu tô entrando nisso agora, porque a gente tá falando dessa confusão, né, de novo, mas, beleza, aí que Dona criou o santuário, Exato, eu até sei o que você vai falar, exatamente, exatamente, por que? Por que que tem teste? Por que que tem que liberar o teste? Então, por que? Terminou a temporada, não explicou, tá ligado? E por que ela foi pra lá, né? Apareceu aquele inimigo, que era um cara que praticamente destruiu o Rosval, quando ele era pequenininho lá, e ela criou o santuário, tá, mas foi pra impedir esse cara? Cara, eu juro pra vocês, mano, quando aquele cara apareceu, eu juro que eu soltei aqui no quarto, mas que porra é essa, velho? Exato! Eu não tô entendendo, tá onde é que tá vindo esse maluco, por que que ele tá botando no Rosvaldo ali, velho? O que que ele estar ali implica no que tá acontecendo agora, entendeu? Tipo, beleza, é a criação do santuário? Provavelmente, mas não tá claro, entendeu? E cara, foram 29 minutos por episódio pra explicar essa porra, e não foi explicado, entendeu? de onde é que vem aquela garota de cabelo rosa, mano? A Ariuzu, ela só tá lá, ela só tá lá, ela só aparece com... Eu acho que ela foi criada pela Ikidona, pô, eu acho que ela foi criada. Tá, mas tu acha? É, Entendeu? Eu sinto que eles criaram tantas perguntas, que pra mim, eu lembro que quando a gente falou sobre Shingeki em off, eu falei, cara, Shingeki teve um ponto que eu tava desgostando da experiência, porque ele só levantava pergunta, só pergunta, só pergunta, cara, tá na hora de responder um pouco, responder um pouco pra eu entender esses personagens e tal, e cara, beleza, pode ser que se eu reassistisse, tudo bem, pode ser que quem tá ouvindo, assistiu uma vez e entendeu, pô, show de bola, cara, não foi o meu caso, sabe? Então, sei lá, eu fiquei um pouco frustrado, assim, até essa metade, talvez até o episódio 7, 8 ali, com a temporada. O que incomodou mesmo pra mim, o tempo inteiro incomodou, foi o que você levantou, o santuário, cara, que comecei e terminei sem entender o porquê da existência do santuário, e porquê a galera foi pra lá também, né? Foi todo mundo pra lá, ficou preso e se fudeu, tinha que se virar de alguma forma. O Rosval mandou, né? Era plano do Rosval, mas por que que o Rosval mandou? Aí eu consigo, acho, responder pra vocês, eu acho. Porque o Rosval, que até teve um ponto na temporada passada, ou foi nessa, agora eu nem me lembro, que ele falou, cara, eu quero te mostrar que você vai ter que escolher um, tá ligado? Mas por que que ele ganhou com isso? Na verdade, ele tava seguindo o manual, ele só seguia o que o manual falava. Sim, mas alguma hora fala que se ele seguisse o manual, ele ia encontrar a professora dele. Falou isso em algum ponto? Não. Não, porque a motivação dele era encontrar ela, não era? Eu vou ser bem sincero com o que eu vou falar pra vocês, bem sincero mesmo. Eu não sei se eles estavam querendo falar, fazer crítica, ou falar alguma coisa, ou tipo, fazer uma coisa semelhante à Bíblia, tá ligado? Tipo, ele só tava seguindo a palavra, tá ligado? Ele só tava assim, não, eu fui longe, eu fui longe, eu sei, mas ele chega no ponto. Ele chega no meu ponto, eu acho que ele tava seguindo a palavra, sabe? E no momento que a palavra foi tirada dele, ele ficou sem chão, entendeu? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, sabe? O meu ponto de vista aí, pra esse, pro Roseval, é o que? Ele sabe que a Echidona tem interesse no Subaru, e o Subaru fazer as coisas que a Echidona quer, que é deixar ela usar o poder dele pra seguir o melhor caminho, mas o Subaru não quer, porque ele quer salvar todo mundo, e o Roseval pegou isso, então ele fez, forçou, criou uma situação pra forçar o Subaru ter que escolher alguma coisa. Legal. Então, eu acho que ele sabia que esse era o desejo da Echidona, então ele tentou forçar o Subaru a tomar uma decisão, pra tentar seguir o caminho dela. Entendi, isso tudo tava no livro, né? É, acho que foi até por isso que a Echidona não gostava da Emília, porque a Emília tava seguindo em frente, coisa que ela não queria, que daí o Subaru ia em seguir em frente. Ah, pois é, mas isso tudo, você entende que é tudo coisa que a gente tá achando? Esse é o meu problema, entendeu? Ou a gente acha, ou a gente fica boiando, né? Pois é, mas é que assim, eu posso ser burro, talvez, não tô entendendo, mas cara, eu queria um pouco mais de exposição então, sabe? Eu como espectador, eu queria ter me conectado um pouco mais com esse ponto A ao ponto B ao ponto C, que liga com o D, que liga com o A de novo, sei lá, sabe? Não sei. Eu acho que a gente tem que esperar, talvez, fechar a obra, de fato, saber se as coisas respondidas. Não, é porque assim, a gente tá pegando uma narrativa fragmentada, né? São partes, temporadas, as coisas, então, a gente não sabe o que o autor tá querendo construir, pra ele tá fazendo assim, então, não sei se... Mas aí é a mesma coisa que dizer que o cara é obrigado a assistir o One Piece inteiro, terminado, pra entender tudo, sabe? Tipo, até que ponto ser fragmentado, até que ponto, até que ponto, é justo, eu como espectador, ficar realmente frustrado com isso, sabe? Tipo, eu acho que é justo, sabe? Eu acho que é totalmente justo. A gente mora que cansa, né? É, eu acho que é justo, tudo bem, ah não, mas tem que assistir inteiro, beleza, tranquilo, mas eu acho que é justo eu como espectador ficar um pouco frustrado, sabe? Sim. Então, sei lá, mas... Eu também falo que eu também fiquei nessa temporada, eu acho que todo mundo nessa temporada sentiu o peso de que S e Zero, deu uma cansada. Sabe o que vai ser foda? E eu sei que isso vai acontecer, a gente vai pra próxima temporada, não vão comentar nada desse santuário, aí vai chegar lá na temporada seguinte, vão fazer menção ao santuário, aquele cara que tava no santuário, tudo aquilo, e nós vamos perguntar, mano, o santuário o que mesmo, mano? Esqueci tudo. Porque o santuário até já acabou agora, né? Sim, acabou. Já foi. O Subaru foi consagrado cavaleiro, próximo arco, tá ligado? Exato, será que vamos lá e ser mencionado de novo? Nossa, que pescada vou ter que dar, velho, eu vou ter que assistir a próxima temporada. A gente vai ter que rever? É. Quando vier a próxima, velho, porque... Se bem que é só quatro anos, bobear, de novo. Exatamente. Parece que tem, acho que uns dois, três arcos só. Até lá vou ter que ver tudo de novo, a primeira e a segunda, tudo de novo. A primeira até vai, a primeira até vai, mas a segunda o cara tem que rever toda inteira, mano. Essa é a pegada. Bom, gente, legal, eu acho que é legal a gente trocar um pouco aqui o assunto agora, porque parece que a gente não gostou, né? Eu acho que não foi o caso. Não, não, não. Então, bom, vamos trazer alguma parte, algum elemento mais positivo, assim, vamos lá, alguma parte que te deixou, sei lá, a melhor parte, assim, as principais características que te fizeram gostar dessa temporada. Pedro, vamos lá, começando contigo. Eu gosto muito de como o autor consegue dar protagonismo pro Subaru, fazer o Subaru fazer coisas fodas sem ser coisas fodas. Igual aquela, como ele tira a Beatriz da biblioteca. É muito legal, cara, porque apesar de ficar meio repetitivo uma hora, mas esse lance dele não falar, não, eu sou aquela pessoa que ela tá esperando o tempo todo, que foi o que a gente esperar, esperaria que acontecesse, né? E uma hora, ele fala, não, eu sou essa pessoa. Ele não, ele bate na tecla falando que não é e que não importa ele não ser aquela pessoa. E depois, ainda o autor, vai lá, o Roosevelt. Essa cena é forte, cara. Sim. Essa cena da Beatriz aí é forte, cara. O Roosevelt fala, você não se importa em não ser a número um do Subaru? Ela fala, de jeito nenhum. Porque o Subaru é o meu número um, então você fala, cara... Ela fala, eu escolhi o Subaru pra ser o meu número um. Eu escolhi a Friendzone, tá ligado? Não, mas é um negócio tão bem construído. Eu acho que não é. acho que não é, acho que não é. Eu tenho certeza que não é. Foi muito bem construído isso. Sim, sim, sim. E ele faz isso toda hora, igual o Subaru recrutou a Emília, igual o Subaru recrutou o Roosevelt. Porque o Subaru, na verdade, ele não é um cara fodão, um poder e nem nada. Ele não é protagonista de nada. Opa, poder, daí a gente tem um assunto pra comentar. Tá, a gente pode chegar lá. Porque a história, a história não depende dele. Apesar de ele estar movimentando a história, ele tá ali no, 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 no background da história. Ele tá meio que mudando, né, ela. Ela tá ali, mas ele muda ela, né, seria tipo isso. Ele é o cara que, na verdade, mexe as cordas. Ele não é o cara que tá, que ele é o protagonista, ele mexe as cordas dos personagens. Então, eu acho bem legal como o autor consegue criar isso. Como é que é que o André fala? É o... Conversa no Jutsu? O André fala, como é que ele fala? Palestrinha. Palestrinha no Jutsu. Palestrinha no Jutsu. mas Rizera é só isso, só palestrinha. Sim, sim, essa temporada foi palestrinha, né? Teve poucas... Essa segunda parte, cara, foi só talk show, velho. Só aqui, ó. Só diálogo, mano. Teve uma batalha legal do Garfield com a assassina lá, velho. Eu achei interessante. Não, bem animada, tal, show, mas isso foi episódio o quê? Oito, nove? Por aí, né? Até ali foi talk. Fala, 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 foi basicamente. Tirando a passada da Emília, que tem um pouco de ação também, mano. E são diálogos muito ricos, cara, eu acho muito interessante. São diálogos que te prendem. Tirando uma parte, que eu acho que foi aquela parte da... Daquela menina de cabelo rosa com a Beatrice, elas ficaram conversando do passado delas, foi bem cansativa essa parte, que elas eram amigas e não sei o quê, né? Foi bem chatinha essa parte aí, mas tirando esse diálogo aí, todo o resto foi... Todos os diálogos foram muito bons. É, esse é um ponto da Light Novel, né? Porque a gente tem que lembrar que isso é uma Light Novel, né? Então o cara só tem como contar a história por texto, falando, né? Ele não tem como usar imagens. Então até por isso que a gente enaltece tanto esse diretor, porque ele usa imagens também, né? Por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês pegaram, mas quando rola aquela cena onde a gente tem a quebra do Roswell, né? Onde ele tem o fracasso da missão dele, né? Que a Ram consegue o objetivo dela, queima a parada, ele inclusive joga uma bola de fogo nela, e eu achei que tinha dado caos total ali, mas obviamente que nada vai acontecer, E aí, na cena seguinte, ele tá falando com ela, né? Tipo, ah, o que eu faço? Ele usa, ele usa o Ataxi, que é eu, eu do jeito formal, e de repente ele muda pra Boku, que é tipo eu, eu criança, como se ele tivesse voltado pro passado e pensou, o que que eu faço agora? Eu não sei o que fazer, como se ele tivesse tipo, esses 400 anos ali, a missão dele de 400 anos, ele voltou a ser tipo aquele adolescente que ele era, quando ele conheceu a Sensei e ele tava perdido, sabe? Então, eu não sei se isso rola na Light Novel, porque eu não, eu não sei se dá pra, se bem que dá pra trocar, se eu escrever o, em vez de escrever o Ataxi, escrever Boku, né? Mas eu achei muito legal, cara, e pegou muito forte em mim, assim, eu peguei assim, tem a cena da Emília também, quando ela tá no passado, e ela vai pro teste do presente, o que poderia ter sido, e ela tá no piquenique, e a cena tá tipo, na câmera, tá perto da cara dela, mas tá pegando do olho pra baixo, e a hora que ela fala uma parada, o Jules e a Fortuna falam uma parada, e ela, a gente percebe que ela tava fingindo, ela meio que morde o lado, ela começa a chorar, ela vira de costas, sabe? Nessa hora, cara, eu fiquei, mano, como é que, como é que escreveu isso na Light Novel? Não tem como ter sido na Light Novel, tá ligado? A Light Novel, tem que ter sido, sabe? Pode ter sido, pode ter sido, mas pensa escrevendo essa cena, não tem como passar o mesmo impacto que vendo no anime, e o cara conseguiu tirar da Light, se tá na Light Novel, o cara tirou de um jeito e transmitiu, que ficou muito forte pra mim, tá ligado? Eu achei muito foda. Cara, eu não sei como é que ele evoluiu a escrita dele, mas eu dei o primeiro volume da Light Novel, é muito fraquinho, é muito fraquinho, é sem condições, então, é, talvez ele pegou, ele pegou a habilidade com o tempo, né, então, aí eu não sei dizer, né, porque talvez, se é o volume 12, 13, sei lá, de qual que tá nessa parte aí, mas eu acho que o mérito é do diretor, apesar de que, essa temporada, na minha opinião, deu uma caída na qualidade técnica, mas ainda assim, tá muito acima da média. Uhum, também acho, também acho que deu, inclusive... É, mas convenhamos que, não é qualquer anime que usa 30 minutos cravado, né, me pergunto, como eles conseguiram isso, cara? Como que eles conseguiram isso? Tipo, ligaram pra emissora de TV, vocês não vão passar a propaganda? O que eles fizeram, cara? Cara... Passa a propaganda no final. Ah, que final? O bloco é meia hora. Rapaziada, os créditos, vai em cima do anime, não, toca direto, toca direto. não sei porque... Sim, incrível. Porque quando tu vê, gente, blocos de meia hora na TV, os animes tem 23 minutos, porque os outros sete é propaganda, fato, cravado. Como é que eles fizeram 29, tá ligado? Não sei como que eles conseguiram fazer isso, cara, de verdade. Não sei, eu inclusive queria saber se vocês acham que isso chegou a pesar um pouco no ritmo pra vocês. você ficou mais arrastado, talvez episódios mais longos. Você sentiram alguma coisa do tipo? Não, eu curti. Eu tava até comentando com vocês que o anime teve cinco endings, mano. Teve cinco endings diferentes. Tipo, os episódios acabavam, tinha a música antifunda e continuava a história, né? E eu achei isso bem, uma maneira bem interessante de terminar o anime, cara, é uma maneira diferenciada, tá ligado? Podia sempre terminar assim. A gente achou um pouco estranho o fato de eles irem 30 minutos, mas, cara, eu acho que foi o tempo muito bem usado, sabe? Ah, eu acho que dava pra ter explicado mais coisa com esse tempo todo aí, ao invés de só levantar tanta pergunta, tanta pergunta. Não, eu ia dizer, cara, imagina, geralmente o episódio de anime tem o quê? 24 minutos por aí? Então, vamos botar uns 6 minutos a mais por episódio, em 24, 6 vezes 24 dá, nossa, dá quase um... Exato, e mesmo assim a gente saiu confuso pra cacete. Esse é o ponto. Mas se não tivesse, então? É, esse é isso que me perguntam. Por falta de tempo tu não pode reclamar, né? Na verdade, de zero tem isso quase desde o começo, né? Que tem bastante episódios grandes, mas, nessa temporada em específico, como o André falou, teve uma parte, no meio assim, mais ou menos, entre os 4 e os 7, 4 e 8, eu não sei, deu uma embarrigada o negócio e que ficou cansado, cara. Teve uma parte que ficou assim, bem arrastada. E eu até mandei no grupo, foi a primeira vez que eu tô me sentindo desconectado da trama de Rizera, meu, não tô, não sei, tem alguma coisa que não tá me... Porque tava cansado, tava cansativo. É a parte da Beatriz com a Mayer, lá, Mayer, não sei. Eu acho que teve um drama ali naquela parte que ela vai se sacrificar pra se tornar lá o escudo do santuário, sei lá, o que que é, aqui o lado direito. Meio que o combustível do santuário, uma parada assim, um núcleo. E aquele drama não me comprou e foi um drama muito arrastado, foi 2 ou 3 episódios naquela historinha e... Cara, pior que eu pensei a mesma coisa, mano. Não, e pior, imagina pra mim e pro Pedro, Dud, que veio... Porque, beleza, tu achou bacanão o passado da Emília, mas eu e o Pedro não gostamos tanto assim. Então, veio 2, 3 episódios da Emília pra entrar nesses 2, 3 aí, tá ligado? Foi incansativo. Então, deu a cansadinha, sabe? Eu senti isso mesmo, Pedro. E o que me incomodou também, vamos falar de novo de ponto negativo, né? Tava falando de ponto positivo, já botou ponto negativo. Caraca, vocês tão massacrando a Ney Vitor Flanin, gostaram dele, mano. E a gente gostou, é estranho. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Dois cats falando bem e falar um pouquinho mal. Primeira vez também que eu mudei o fato de Loli, cara. Porra, se não, a gente tem tudo ser Loli, cara. Mais uma, né? Chegou num ponto que pesou. Falei, porra, mais uma Loli, mano. Puta merda, o autor não sabe colocar alguma outra coisa, não? Não, mais uma Loli e... Tu tá falando da gulia de cabelo branco? Também. Porque é mais uma Loli e ela misturou tudo da confusão, porque tu não entendeu porra nenhuma, né? Ela morria, mas não morria, mas não morria. Cara, não entendi nada, tá ligado? Ela reescrevia a realidade, parecia, né? Ah, você vai estar na ilha de não sei do que com a sua esposa, que aquele cara que matou, tentou matar ela. Daí eu... Aí parece que ela reescreveu a história, velho. Aí eu fiquei tipo, mano... Mas quem é ela? Porque ela não é nenhuma das bruxas. As bruxas já tinham aparecido. É, doideira, mano. Então, cara, sei lá, pra mim, de novo, muitas perguntas levantadas, eu espero que essas perguntas comecem a ser respondidas, sabe? É, só espero que não seja tarde, tá ligado? Porque se for respondido tarde, eu já vou estar confuso demais pra acompanhar a história. E, gente, só pra fazer uma colocação do Wesley, que ele colocou aqui, que a gente nem comentou, mas ele achou, só pra seguir a linha do ponto negativo pra gente voltar pros expositivos, mas ele falou que achou aquele... Aquela tirada do Otto ter o poder de falar com os animais meme pra caralho. Tipo, totalmente do nada. Ele era só um cara, de repente, porra, na verdade, ele é um cara que tem um negócio interno. O Otto, ele fala com os animais desde a primeira temporada. Fala, é verdade. Uhum, também é verdade. Ele fala, ele ouve, né, o patrache. Sim, é, então. Não foi um negócio do nada. Não, mas foi o meme forçado por causa do flashback, né? Eles fazem um flashback da infância dele. Sim, mó drama, né? Quem conseguia falar e fizeram um dramão. Porque não botaram assim, cara, eu tenho um dom que eu consigo falar com os animais. Só, né? Ah, mas parando pra pensar, eu gostei. Olha tudo que tá acontecendo. Tu acha que eu não vou aceitar isso aqui? Eu aceito? Não, mas parando pra pensar, eu acho que eu gostei dessa parte, assim. Eu gostei, eu achei legal. O Wesley pontuou como negativo, mas... Eu achei perca de tempo, mano. Eu achei que tava dando muita base pra esse poder. Porque, tipo, sei lá, quando tu começa a explicar demais, eu já começo, já... Mas é que eu acho que o Otto vai ser bem mais presente a partir de agora, né? Eu acho que ele vai ser mesmo. Personagem mais recorrente. Essa segunda temporada foi muito pra consolidar o time Subaru, sabe? O Existe. Eu acho que esse vai ser o time fechado pros próximos arcos, sabe? Então, tipo, não vai ter mais... É, tal pessoa entrou na equipe, agora tem um lanceiro na equipe. Não, pô. Eu acho que vai ser o Subaru, vai ser a Emilia, vai ser as empregadas ali, o Garfield, e o Otto ali. E acabou, tá ligado? Que agora... Ah, só já entrando nessa parada de time, agora que a gente sabe que o Subaru tem um poder dentro dele, né? Que foi o maior... A coisa mais duvidosa que eu pensei, porque, mano... Como é que é? O poder dele é muito duvidoso, tá ligado? Porque ele usou... Ah, aquela mão? Aquela mão, que é a mão do... Do... Do Peter Gilson lá. Que o Peter Gilson tinha. Nossa, mano, aquela cena parecia que ele tinha dado uma pintada no cara, velho. Isso que eu ia falar. Foi muito esquisito, cara. Foi muito esquisito. Um poder que, tipo, pra mim... Uma rola. Ele é um pouco duvidoso pelo aspecto do quê? Porque lá no flashback da Emília mostra que o Peter Gilson tirou esse poder de uma caixinha. É o fator da bruxa. De onde é que é aquela caixinha. É o fator da bruxa. Sim, é o fator da bruxa. Beleza. Aí ele colocou nele aquele poder. Ok, beleza. Aí ele usa o poder da bruxa. Ele começa a sangrar na primeira usada. Mas é que deu a entender que ele não era o receptáculo correto daquele... Ah... Pelo menos foi o que eu entendi. Ele não era o escolhido. É, pelo que eu entendi ele não era o escolhido pra usar aquilo lá. Alguma coisa assim. É, pelo menos foi o que eu entendi. Por isso que ele ficou meio doido e sangrando e tudo mais. Não foi só pelo trauma. Eu achei que era ali que ele endoidava real, mas na verdade foi depois, né? Uhum. Foi depois. Porque ele que matou a mulher que amava e tal. É, e eu acho que o fator da bruxa deixou ele um pouco doido também. Então não foi só isso. Talvez. É, então. Sempre são teorias. E aquela bruxa deixou ele doido também, né, mano? Aquela bruxa altera a realidade? Pois é. Muita doideira. Aquela Pandora lá é muito doideira. Não sei nem se ela é uma bruxa. Às vezes ela tá acima, talvez. Muito foda, sei lá, não sei. E a pergunta que não quer calar, o que é aquela porta? Ah, pois é. Mais uma pergunta, né, que não quer calar. Esse é o ponto. Partimos de um templo agora pra um portal, uma porta. Não, fora que vocês lembram que tem a história da bruxa e do dragão, né? Que é o tatrama, o plot principal lá, né? A bruxa e o dragão. Não lembra da primeira temporada que tem todo aquele plot que tem o dragão? Não lembra? Não, não. Não, não. Reassiste lá, que tu não vai... Não lembra que tem o Reinhard, que tem não sei o quê, cara? Eu vou ter que voltar aqui pra ver, mano. Eu não lembro, mano. Cara, tu vai ter que ver que esse é a lore do mundo de Rezero, né? Que tem a bruxa que tá sendo protegida ou presa pelo dragão, não sei o quê, cara. Então tem tudo isso pra falar ainda, sabe? Então, cara... Ai, meu pai. Se ele começar a conectar esses pontos de um jeito bacana, porra, vai ser um dos melhores animes de todos os tempos pra mim. Acho que a gente precisa reassistir pra ser o melhor anime de todos os tempos. Talvez. E, cara, eu até já queria entrar nessa parte com vocês, né? Pra gente falar um pouquinho mais do final mesmo da temporada que a gente teve uma temporada inteira que pareceu que ia ser caos, não tinha como solucionar, mas no fim termina tudo bem. É a primeira vez, né? Vocês perceberam, assim, né? Termina... É, primeira vez, mais ou menos. A gente já teve a primeira temporada que foi isenta de consequência também, né? Então eu queria saber se pra vocês, como que vocês se sentiriam, começando pelo Pedro, como que vocês se sentiriam se todas as temporadas daqui pra frente continuassem assim, né? Onde a gente tem caos, 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 desenvolvendo desenvolvimento de personagem, mas no fim, toda aquela tensão construída, na verdade, tudo é resolvido, sempre. Então, dado o poder do Subaru, é ok terminar assim. Eu também acho. Ele vai sempre terminar da melhor forma possível, né? Só ele morrer, se matar, que ele vai lá e faz o que tem que fazer, né? Então... Mas aí vai contra o que ele... O desenvolvimento dele, porque ele falou que ele não vai se matar pra fazer isso. Nesse ponto, sim. Nesse ponto, ele falou que ele não ia fazer. Mas, não sei, cara. Eu não vejo isso como um ponto negativo, não, terminar bem, meu. Na verdade, o Subaru só se fode o episódio todo, terminar se fodendo também e tá louco, né, mano? Assistir o negócio, aí você é muito sádico, né? Eu acho justo terminar bem, né? Na verdade, se terminasse ruim, eu ia ficar mal. Eu não ia gostar, não, mano. Eu gosto... Eu gosto esse dia de ver o galera se ferrando, de morrer, de final ruim, mas tem que ter um respiro, né, cara? Porque a primeira parte da segunda temporada, a minha esposa até parou de assistir porque ela não tava aguentando mais o Subaru se fodendo. Então, nada mais justo do que ele terminar. Mas e tu, Dud? O que que tu diz, assim, sobre isso? Tu não acha que falta consequência? Eu acho que o fato de não ter consequência faz total sentido, pelo aspecto do quê? O Roswell falou pro Subaru que, cara, tu não vai conseguir salvar todo mundo, sabe? Tu vai ter que escolher. Uma hora, tu vai ter que escolher. E daí ele tá indo contra essa luta até que nas cenas finais ali no penúltimo capítulo quando ele tá na biblioteca com a Beatrice, ele tá até o último momento só tentando salvar ela. Me salva, me salva. Tipo, ele não pede pra... Ele não tá tentando salvar ela, ele tá tentando se salvar, tá ligado? É isso, foi sensacional. Porque se ele morrer, ele vai voltar e ele vai fazer tudo de novo pra tentar salvar ela. Nossa, se ele morresse ali ia ser muito frustrante, velho. Na verdade, essa parte 2, vocês perceberam que ele não morreu nenhuma vez, né? Surpreendentemente. Não, não morreu. Ele não morreu nenhuma vez. Ele não morreu nenhuma vez. Compensação na primeira, ele morreu mais do que na primeira. É, na primeira foi foda. Mas então, pra ti também, Dud? Pra mim também. Eu acho que, tipo, o fator do duelo meio que é Roosevelt e Subaru do tipo, mano, tu vai ter que sacrificar alguém, alguém vai ficar pra trás e o Subaru tá numa luta de tipo, mano, eu não vou deixar ninguém ficar pra trás. Ele vai fazer de tudo pra salvar as pessoas que estão ao redor dele, tá ligado? É, eu assim, cara, eu... Tipo assim, vamos lá. Não é que eu não gosto disso, eu concordo com tudo que vocês falaram. A única coisa pra mim é que parece que tipo assim, a construção das cenas e das partes onde vai ter esse dramalhão de tipo, pessoas morrendo e o Subaru morrendo e tipo, a história não vai mais ser sobre será que ele vai conseguir? A história vai ser sempre como... Como ele vai conseguir. Sim. E eu não sei se eu gosto desse rumo, entendeu? Porque eu gosto da imprevisibilidade, eu gosto de entender, eu gosto de sentir que aquela cena, aquela tensão que tá sendo criada realmente pode gerar uma situação onde ele vai ter que escolher. Porque eu não acredito nessa... Nesse lado tão, tão, tão altruísta. Esse lado, tipo... Por exemplo, a Emma de Neverland, né? O que aconteceu no mangá? Ela leva todo mundo pra fora, mas existem perdas. Algumas das crianças realmente morrem. E poucas, mas morrem. Talvez uma ou duas. Mas existe ali um peso e isso é trabalhado e desenvolve a personagem. Agora, no anime de Neverland, isso foi um ponto que eu levantei como negativo, e o Hugo também levantou, é que ela pegou a criançada toda, botou pra correr no meio de demônio e... revirou o mundo de cabeça pra baixo, refez tudo e não aconteceu nada. Nenhuma criança morreu. Então, parece que foi fácil. Sabe? Então, eu sinto que se ReZero continuar seguindo assim, a história vai mudar esse tom. Ele vai mudar de será que vai conseguir pra como ou quando ele vai conseguir. Então, vai perder um pouco da tensão, na minha opinião, sabe? Então, do meu interesse, do meu interesse penso pessoal, sabe? Isso aqui é totalmente pessoal, tá gente? Do meu interesse pessoal, eu acho que vai dar uma caída na história. Por exemplo, a cena da Han, que o Rosal solta bola de fogo nela, eu achei que ela tinha morrido. Eu também achei. E cara, pensa, pensa na cena se ela tivesse morrido, cara. Olha o que ia acontecer com o personagem do Rosal, o impacto que se ia trazer pro Subaru, porque cara, ele tinha conseguido fazer tudo, mas a Han se perdeu no processo. Ele vai ter que refazer tudo agora? E se ele vai voltar e na verdade o checkpoint não tá lá? Então, pensa nisso, sabe? Tipo, eu acho que ia agregar muito mais tensão pra história. É, só que daí tu teria que excluir o fator Rosal da história, porque ele tendo matado ela, provavelmente, talvez a Emilia não perdoasse, ou os outros personagens não queriam mais saber dele. Sim, sim! E ele é importante pra trama, tá ligado? Aí o autor que se vira. Mas por quê? É o autor que se vira. Mas por que que ele é importante? Ele é importante porque ele é um mago super poderoso e ele vai fazer as coisas acontecer. Ele é rico e tal, então, ah, a gente conseguiu fazer aqui a coroação da Emilia. Por quê? Ah, porque o Roswell tá lá, beleza? Então a gente precisa do Roswell. É, a gente precisa do Roswell, beleza? Mas eu acho que perde tensão e perder tensão na opinião do André pode ser um problema. Se seguir mais uma temporada, duas temporadas assim, Tipo, terceira, quarta, quinta temporada assim, cara, vai ter uma hora que eu vou assistir só pra ver como é que o Subaru vai resolver esse problema, porque eu sei que ele vai resolver. Ah, esse personagem morreu aqui? Foda-se, daqui a pouco que o Subaru vai resolver, tá ligado? Eu acho que talvez esse embate do Roswell e do Subaru, do tipo, mora, tu vai ter que deixar alguém pra trás, isso vai acontecer em algum momento. Só que, tipo, talvez ele esteja trabalhando nisso no decorrer, tá ligado? Tipo assim, eu tô construindo uma confiança com o espectador pra chegar num momento onde o espectador vai ter 100% de certeza que ele vai salvar a pessoa e, tipo, a pessoa vai morrer. Uma coisa que o André tá ligado é que Stainsgate faz muito isso, tá ligado? A gente tem a percepção que o... o Kyoma, Opa! Epa! Quase dei com a língua nos dentes, né? Mas, enfim, eu vou botar... Eu vou botar numa perspectiva mais simples. Vamos botar assim, uma hora o Subaru perde uma pessoa, tá ligado? E daí ele tá fazendo um negócio e do nada ele morre. Só que ele morre e volta a partir do ponto que a pessoa morreu, sabe? Então, eu acho que vai ser bem assim. Mas já aconteceu isso com a Rem e tu acredita que ela não vai voltar? Tu fielmente acredita que ela não vai voltar? Não, a Rem vai voltar. Ela vai voltar. Exato. Então, não tem intenção. Sem comer. Pra que deixar a Rem ali morta, caída, se ela vai voltar, a gente sabe? Morte e morrida, não morte de tipo, ah, meu corpo tá intacto ali, sem comer há dias e só preciso matar uma baleia, uma bruxa pra a existência da pessoa voltar, tá ligado? Eu falo tipo assim, eu falo morte, morte mesmo, tipo esfaqueamento, desmembramento, cortou a cabeça, sei lá, mano, uma flechada na testa. Tudo bem, tudo bem, não, beleza, vai ser bem mais impactante, mas eu sinto que ele tá carregando esse drama da Rem longe demais já, porque a gente sabe que ela vai voltar, cara. Pra mim, pelo menos, do jeito que as coisas estão conduzindo, a gente sabe que ela vai voltar. Então, pra que estender tanto, sabe? Mas aí, é que tá estendendo do ponto de vista nosso como espectador, mas do ponto de vista da história, se for ver, passou três dias, quatro dias, então não estendeu tanto assim, né? Tá bom, mas eu que tô sentindo aqui, né? Eu que tô assistindo. Mas enfim, só mais um pingo de frustração aí, mas fechou, fechou, eu acho que... Mas tu gostou do anime, né? Mas tu gostou do anime, Não, e a nota, 10 do anime, 10, 10, eu gostei, mas é 10. É um meme do muito bom, contrário, né? O cara fala, porra, só problema, 5 estrelas, tá ligado? Muito bom, 5 estrelas. Mas gente, vamos engatar aí, vai, vamos engatar, já tá batendo, já tá batendo horário aí, quero saber, mano, posição final de vocês aí, vamos tentar fazer uma, assim, diferente. Traz aí a posição final, do que tu achou dessa segunda parte, e vê se tu consegue colocar ela num ranking, se tu achou ela, tipo, teu sentimento assistindo ela, foi tipo, melhor, tu sentiu, tipo, tu gostou mais do que a primeira parte, ou da primeira temporada? Cara, então, eu só vou começar, antes de falar isso aí que tu pediu, eu só vou falar uma coisa, cara, não vem falar tipo, ah, os caras não entenderam, ah, os caras assistiram errado, não sei o que, eu entendi certinho tudo, mano, a gente não tá se passando por espertalhão aqui, dizendo que entendemos tudo, que isso é aquilo, tá ligado? a gente fez esse cast sinceramente, tá confuso pra nós, sinceramente, e mano, não vamos se pagar de sabichão, só porque nós estamos fazendo podcast do anime, tá ligado? Só queria deixar isso muito claro, porque a gente falou muito sobre a questão de ficar confuso, ficar um pouco difícil de entender, tá ligado? A gente tá sendo sincero, porque eu tenho certeza que pra outras pessoas, devem ter ficado confuso, né? A gente tá trocando uma ideia, cara, a gente tá trocando uma ideia. É uma lanterna na escuridão, nós somos uma lanterna na escuridão, mas, ó, sinceramente, cara, eu acho que ele é um anime bom, eu só acho que a gente tem que reassistir de novo a temporada, pra gente pegar alguns lapsos, sabe? Porque como eu tinha falado no começo do cast, nessa segunda parte, a gente não tá muito na visão do Subaru, cara, a gente tá muito em núcleos separados, parece que é novela das nove, mano. Então, às vezes, tu tem que, tipo, interligar os pontos, porque o tempo, às vezes, avança, e ele volta no tempo pra contar uma história, pra encaixar com outro núcleo que ele tava antes, tá ligado? Então, eu acho que é muito necessário reassistir pra entender mais, mas, ele é uma obra boa, dá pra tu tirar, apesar da gente não ter entendido, tipo, num contexto geral, as coisas, ou talvez as coisas não foram explicadas e a gente não sabe, porque tá realmente muito confuso, eu acho que vale a pena reassistir, né? Se você não entendeu, e se você não assistiu, assista, cara, assista porque vale a pena. depois de tudo isso, a gente falou tudo aqui, o cara não viu ainda. É não, mas assim, cara, cara, eu não tenho como dizer, mano, assiste que é bom, porque eu não entendi tudo, então, mano, só vamos, dá pra falar, dá pra falar, eu sinceramente, a terceira temporada, essa, né, terceira, né, parte 2, a parte 2, foi a que eu menos gostei, não que ela seja ruim, mas é que ela tem muito altos e baixos, porém, os arcos de personagem, tanto da Run, do Roosevelt, da Beatriz, eu acho que foi o dos que eu mais gostei, no caso, então, eu gostei muito do arco da Beatriz, gostei do Roosevelt, o clímax, né, cara, no arco de clímax desses personagens, foram muito bons, então, num saldo aí, eu acho que ela empata com todas, mas foi a que eu menos gostei, a que eu mais gosto é a primeira disparada, eu que não respondi, eu diria que, pra mim, essa segunda parte, pra mim, é melhor, só pelo arco da Beatriz, mano, só pelo arco da Beatriz, mas nada, pra mim, legal, a matada, a matada no leão aqui, foi, a do Dr. Stoney, com o soco lá, é essa mesmo, pra mim, o checkmate, que consagrou pra mim, esse mini arquinho da Beatriz, pra mim, o ápice, é quando o Subaru vira pra ela e fala, por que que tu espera, então, por que que tu tá sempre virado de frente pra porta, esperando alguém, foi boa, essa aí foi boa, foi muito emocionante, nossa, in your face, cara, foi emocionante demais, eu vou, eu vou até trazer esse pensamento, do Pedro, pra mim, porque, acho que ele colocou muito bem, ele conseguiu mostrar pra mim, porque que mesmo assim, eu gostei da temporada, sabe, porque, cara, como eu falei, à medida que eu fui assistindo, não vou revisar todos os pontos, que eu fiz aqui agora, mas, tipo, realmente, pra mim, ficou muito confuso, né, pode ter sido algo pessoal, como o Dud sugeriu, pode, né, pode e foi, provavelmente, se reassistir, vai ser melhor, mas, ainda tem coisa que a gente nem comentou, como, por exemplo, a forma que eles derrotam o coelho lá, da Gula, tem uma frase que ela é literalmente assim, ah, eles podem ser infinitos, mas não são, mas tem que acabar, então, eu achei que, tem mais coisinhas assim, no meio da temporada, que eu achei meio esquisito, né, o mais impactante pra mim, foi o lance da Emília mesmo, eu achei que a mudança de personalidade dela, foi muito, muito gritante, e a narrativa não me convenceu, de que ela, houve um trauma no teste, e ela não conseguia passar, e depois ela conseguiu, só por causa do Subaru, não ficou, eu sei que foi isso, mas eu acho que a narrativa, não me emocionou nesse ponto, sabe, então, eu não senti, eu entendi só, sabe, então, sei lá, eu acho que nesse ponto foi falho, né, mas, cara, eu acho que, como o Pedro falou, todos os momentos, os clímax, a gente tem clímax em base, pelo menos a cada dois episódios tem um, né, então, eu acho que foi muito forte, muito bom assim mesmo, sabe, então, a gente tem, a gente tem a revelação do Peter Gilson, da onde que ele veio, a gente tem o Rosval, com o lance da Han, a gente tem a Beatriz, que foi, pra mim também foi o melhor momento, né, quando a gente tem o, a quebra finalmente, desse drama dela, que o Subaru conseguiu, não, foi demais, então, cara, todos esses momentos juntos, somam uma temporada que, fez eu gostar, mas como o Pedro falou, pra mim, a primeira continua sendo melhor, eu não prefiro essa parte, do que a primeira parte dessa temporada, eu acho que a primeira parte dessa temporada, cara, é só desgraça mesmo, então, não tem como tu gostar muito dessa parte, eu acho, só ela sozinha não dá, é só desgraça, é só caos, assim, é só destruição. Mas botando as duas juntas, André, a primeira ou a segunda temporada. As duas juntas, eu prefiro a primeira temporada, cara, eu prefiro a primeira temporada, é, tipo, tá pau a pau, tá ligado, tá pau a pau, mas eu prefiro a primeira temporada, porque, na primeira temporada, eu não consigo levantar, esses pontos negativos, que eu levantei aqui, sabe, pelo menos, só se eu reassistisse, talvez, não sei, mas eu já reassisti, não consigo, então, cara, mas é super válido, puta obra, vale a pena assistir pra caralho, possivelmente, o melhor CK que eu conheço, assim, tipo, eu acho, pelo menos. Aproveitando esse gancho aí, pra gente fechar o cast, é, é uma coisa assim, que eu fico com medo só de zero, questão do final, cara, porque a Light Novel, já tá uns três arcos pra frente, e, cara, pra onde vai essa história? Vai seguir pra sempre? Não vai? Quer que eu te diga como acaba? Ah, meu Deus do céu. Eu te falo. Ah, fala aí. Ele vai, ele vai acordar no hospital, ele tava num coma, mano. não, vai se fuder, velho, chega disso, velho. Aí, que vai ser revelado o verdadeiro final de reserva, velho. Nossa. Esse final, a galera gosta, pô. O pessoal queria esse final, acho que ele ri também. Nossa. Então, é isso aí, obrigado pra quem ouviu até aqui. Se não segue a gente nas redes sociais, aí, segue a gente por lá, é arroba Cúpula Trovão, né, no Twitter e no Instagram, que são as que a gente mais usa. No Facebook também tamo por lá, é só pesquisar o que você acha. E se você não segue a gente no Spotify, tem que fazer o quê, Dud? Segue a gente no Spotify, Cúpula Trovão no Spotify, segue lá, que você é um cara bacana e vai trazer mais gente bacana junto. Exatamente, velho. Os bacanas unindo os bacanas. Os bacanas. Cara, é isso aí, muito obrigado pra quem ouviu, deixa a sua opinião se quiser, né, manda um e-mailzinho pra gente lá no podcast, arroba Cúpula Trovão. Ou explica pra gente, né, os sabichões devem estar aí. Explica pra gente lá na DM do Instagram, o que vocês entenderam, se vocês ouviram o cast aqui, fala, pô, esses caras só falaram besteira, cara, chama a gente no Instagram, conta lá que eu mostro depois pra vocês, que a gente conversa e tal. e também pode comentar lá no site, na sessão de comentários, onde a gente pode aprofundar um pouquinho esse papo sobre a segunda parte da segunda temporada de ReZero. É isso aí, obrigado, abraço, falou. 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 Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cupulatrovão.com.br Acesse agora